Nós estamos acompanhando a obra do Pontilhão, que fica próximo à Pontifícia Universidade Católica, aqui em Londrina. A empreiteira que ganhou a licitação para construir o viaduto da PUC está trabalhando bem. O que se observa é que tem muitos maquinários e também muitos funcionários trabalhando no local, diferente de algumas outras obras que a gente pôde visualizar na cidade de Londrina. E pela expectativa das obras na Avenida Tiradentes, ela deve ficar pronta dentro do cronograma estipulado no projeto. Motoristas que passam pelo local ainda precisam ter um pouco de paciência para evitar acidentes e congestionamentos podem se formar. Nossa equipe está no local e acompanha o trabalho que está sendo desenvolvido. Gabriela, nós estamos aqui no Pontilhão da PUC, onde se observa os maquinários e tem máquina trabalhando aqui, hein? Que diferença daquele Pontilhão da Rio Branco à Leste-Oeste, onde nós estamos observando que realmente o trabalho está andando, viu? É máquina para um lado, é máquina para o outro. Aquele trator que a gente observa ali, o pé de carneiro, está fazendo já a compactação da terra na primeira altura que eles fizeram o concreto ali, ó. Já fizeram toda a retenção, a contenção dessa terra que vai chegar bem na beiradinha do concreto, por consequência para que o asfalto venha por cima. Enquanto isso, os outros funcionários estão fazendo também, do outro lado da pista, a sequência deste concreto que será realizado para segurar. É o chamado Muro de Arrimo. Ele é feito assim para poder segurar toda a terra que vai ser chegada, que vai ser colocada bem perto dele. Então, o que a gente observa aqui é que realmente está andando. Ao meio, ó, já se vê as quatro torres que serão utilizadas para segurar as pilastras que vêm em cima. Aqui, eles vão interligar com concretos que já vêm prontos, que já são usinados, que ficam de uma margem à outra da rodovia. Nesse local por onde nós estamos, é evidente, vamos ter aqui uma retirada desta terra. Para quê? Para que os veículos possam passar por baixo do pontilhão e seguir em direção à Pontifícia Universidade Católica. Hoje ainda, a gente observa que o trânsito é realmente intenso de veículos aqui no local, né? Tanto no sentido de Londrina para Cambé, quanto no sentido de Cambé para Londrina. De vez em quando, tem uma interferênciazinha qualquer, aí há um acidente ou algo nesse sentido, atrasa tudo, atravanca tudo. Se o motorista passar com tranquilidade e obedecer as legislações de trânsito, não vai ter problema absolutamente nenhum ao fazer essa transposição por aqui. O que se observa é que o pessoal está trabalhando, viu? Mesmo nesses três dias de chuva que nós tivemos anteriormente, eles não pararam por completo o serviço aqui não. Continuam fazendo. E do outro lado, onde ainda há uma necessidade de se fazer uma rotatória, o trabalho também está sendo realizado. Aquele pessoal que a gente vê lá do outro lado, não é da empresa terceirizada não. Eles são funcionários de empresas que mexem principalmente com telefonia. Muitos cabos de fibra ótica passam por aqui e eles precisam estar sempre aqui no local para poder fazer o remanejamento, a readequação desses materiais. O que se observa é que a obra está de venta em popa e pelo jeito vai ser, se atrasar vai ser pouca coisa, viu? Vai ser entregue no cronograma, né? Pelo menos o que a gente observa aqui, o que dá uma alegria de ver, é que o pessoal está trabalhando e trabalhando com afinco. Do lado de lá, já se observa que a rotatória está pronta, né? Aquilo que os veículos estão fazendo, aquela curva lá, é uma meia rotatória só. Mas o asfalto todo já está pronto ali naquele local. Então nós só vamos ter mais cru ainda do lado de cima, porque aqui não havia absolutamente nada ainda em termos de verificação de carros, né? Agora, com essa estrutura já sendo pronta, o que a gente vê é que realmente os motoristas vão ter uma tranquilidade muito grande. Lá em cima do morro, ainda tem também pedra que foi colocada e o asfalto já começa a ter as suas camadas feitas. Tá bonito de ver por aqui, viu, Gabi? A impressão que dá é que o serviço vai ser entregue em breve para a cidade. E com certeza vai diminuir muito, 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 muito aqueles transtornos que o motorista tem e quem se utiliza desse pontilhão, indo para a universidade, saindo da universidade ou nos bairros vizinhos, vai ter uma melhoria muito grande no trânsito por aqui.